um saúdo nos caídos ai gente, dano de boas, fazer forte é um pouco chato este mundo não foi feito, vai Miriam Daiva? Daiva? Daiva então? Vem Jéssica Daiva? O cara tinha um trabalho, pisar na lane e dar auto ataque, não precisava nem ter botão no teclado Literalmente não precisava ter botão no teclado, o fato dele ter botão no teclado fez ele errar a play Que bizarro Que bizarro Sério, que bizarro É muito bizarro esse tipo de coisa Precisam temer a luz Tchau Tchau